O Brasil registraram um aumento de 28% nas queixas relacionadas ao empréstimo consignado, representando mais de 60 mil casos de golpes desse tipo. Patriota Júnior, bom dia pra você! Orientações, né, Patriota? Como é esse tal golpe do consignado? Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. São números alarmantes, né? Só pra você ter uma ideia, a cada 10 minutos, um aposentado aqui no Brasil é vítima de estelionato. É o público principal, o público-alvo desses golpistas. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse golpe do consignado aqui com o doutor Nemézio Vasconcelos. Ele é advogado previdenciário. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Quais são as principais características desse golpe do consignado? Bom dia, Renata, bom dia a todos aí da Rádio Cidade. Essas características são bem peculiares. Muitas vezes é a contratação de empréstimos sem o segurado, sem o beneficiário da pensão ou da aposentadoria ter solicitado. O banco disponibiliza um valor na conta dele e aí é aquela aceitação taxa. Ele começa a utilizar o dinheiro, muitas vezes sem ter contratado, de maneira nenhuma, o empréstimo. Outra maneira que eles têm agido também na questão das fraudes quanto aos benefícios é através do WhatsApp, dizendo que é a antecipação do 13º, que tem aquela margem disponível. E, inclusive, chega a algumas situações, eles a solicitarem que se mandem uma certa quantia, que se deposite certa quantia. Então, é muito importante ficar atento a essas transações, que são muitas vezes transações fraudulentas, sem autorização realmente do beneficiário. E ele não tem por que também, no momento da contratação de um empréstimo, fazer depósito para poder antecipar o crédito. Quais são as principais orientações? O banco colocou dinheiro na conta do aposentado, sem ele solicitar nenhum tipo de situação. O que é que ele deve fazer? Quem é que ele deve procurar para tentar organizar essa situação? Justamente. No caso de esse dinheiro aparecer na conta, ele deve, principalmente, inicialmente, procurar o banco, dizendo que foi creditado esse valor, que ele não tem interesse na contratação de um empréstimo, não mexer em hipótese nenhuma. Ele também pode procurar o PROCON, através do Código de Defesa do Consumidor, solicitando, inclusive, a cópia do contrato para comprovar que não houve a contratação. Também pode, na delegacia de polícia, prestar uma queixa através de um boletim de ocorrência. E também, passando por essas situações todas, não tendo resolvido, ele pode ingressar com uma ação de indenização por danos materiais e morais, pedindo uma antecipação de tutela no sentido de coibir os descontos. E aí ele pode também pedir a repetição do indébito, ou seja, pedir o valor em dobro do valor que ele pagou. Ô, doutor, no caso dos aposentados e pensionistas, tem como tomar precauções, alguns cuidados? Sempre está dando aquela verificada na conta, notou alguma movimentação estranha? Quais cuidados os aposentados devem ter nesse sentido? É bem interessante essa sua pergunta. Realmente há meios de se precaver. No meu INSS, através do aplicativo, ou até através do 135, ele pode bloquear a função empréstimo. E bloqueando já evita qualquer contratação indevida. Importante também ter sempre ali as provas, né? Juntar documento, extrato, para na hora de fazer a denúncia, procurar ali os direitos, está tudo organizado. E muito cuidado também para não fornecer senhas de cartão, não fornecer cópias de documentos, porque aí se você fornece esses elementos, é no momento que você ingressa com a ação judicial, você vai comprovar que você foi quem deu causa àquela fraude, e aí o banco vai poder se eximir da culpa, porque não houve culpa dele, né? Houve culpa do segurado, que forneceu e deixou vazar os dados. A pessoa solicitar uma operação de crédito, um empréstimo, por exemplo, é importante ter ali em mãos o contrato, com as informações detalhadas, para mais da frente não ter dor de cabeça. Exato. O contrato consignado, ele tem suas cláusulas, ele tem a questão também dos juros, né? Inclusive, o governo baixou um pouco esses juros. Até o próprio INSS disponibiliza também a taxa de juros, quais os bancos que praticam consignado, quais esses percentuais. Então, é muito importante, qualquer celebração de contrato, você ter uma cópia desse contrato, para poder realmente, se houver qualquer tipo de problema, ter meios hábios para uma defesa, para uma contestação. Aquela história de mensagem e SMS, né? É oferecendo empréstimo, ou até mesmo no WhatsApp, em qualquer outra rede social. É importante ter cuidado com esses links, né? É muito cuidado mesmo, porque muitas vezes, aquele é o fraudador que está tendo contato com você, o estelionatário, que lhe pede uma senha, que lhe pede uma cópia de um documento. Cuidado, principalmente, até eles pedem hoje para fazer a biometria, que é justamente a questão de visualizar a pessoa através de foto, através de um link. Então, muito cuidado, que muitas dessas transações são fraudulentas, e muitas vezes você acaba caindo em um golpe. As pessoas, os aposentados, realmente estão na mira principal dos golpistas, né, doutor? Às vezes não tem muita familiaridade com o meio digital, né? Isso acaba sendo, tornando a vítima mais vulnerável. Exatamente. A questão, muitas vezes, é que o idoso é a pessoa mais vulnerável, porque ele não tem conhecimento, não tem acesso à tecnologia, e muitas vezes se depara com essas artimanhas, porque cada vez mais eles se modernizam nessa questão da fraude. Então, o estelionatário, ele é tão hábil que ele envolve a pessoa que vai ser prejudicada. Perfeito. Obrigado pelas informações, né, Mésio Vasconcelos, advogado previdenciário. Tirando todas as dúvidas aqui pra gente sobre o golpe do consignado, é importante ficar atento, né, a essas questões, para evitar cair fraudes, né, porque realmente o ambiente virtual, principalmente hoje em dia, está cheio de golpistas, né, Renata? É verdade, patrota. Obrigada pelas informações. Um abraço pro doutor Nemézio também. Tem...